E aí pessoal, beleza? Hoje é dia da gente comentar algumas novidades que surgiram aí durante essa semana pra Beyblade X Aproveitando a oportunidade, já que a Takaratomi publicou no seu canal oficial um vídeo trazendo todos os detalhes a respeito do produto UX05 Que é o Random Booster Select do Shinobi Shadow Primeiro, eu gostaria de comentar com vocês duas outras coisinhas que aconteceram durante essa semana A primeira coisa que eu quero comentar é diretamente aqui no canal oficial de Beyblade X em inglês Esse aqui é o canal internacional, não tô falando do canal asiático, Takaratomi, Ásia, nada disso É o canal ocidental em inglês oficial de Beyblade X que compartilhou isso aqui meus caros, olha só Estamos animados para anunciar o C-Cup que acontecerá na Malásia Os representantes da Malásia, Singapura, Filipinas, Tailândia e Indonésia vão travar batalhas épicas Vamos nos preparar para conhecer o melhor blader do sudeste da Ásia Aí os detalhes vão ser revelados em breve, aqui eles comentam de novo os países que estarão participando da C-Cup Tem aqui um link para o Instagram que vai num post oficial do Takaratomi, Ásia E que tem essas mesmas informações, e aí nós temos a imagem, né, Beyblade X, C-Cup 2024 Que começa no dia 21 de julho E aqui também os países referentes e tudo mais O que mais me chama a atenção a respeito disso daqui É porque é o perfil ocidental em inglês, o internacional mesmo, padrão de Beyblade X Trazendo uma postagem de um torneio asiático Isso aqui não era muito comum durante Beyblade Burst, não A gente teve aqui várias e várias copas e torneios, enfim, várias competições na Ásia durante Beyblade Burst Que não eram anunciadas desse jeito Isso, eu não sei vocês, mas pra mim isso aqui, ele traz aqui uma esperança da gente ter Realmente eventos mais organizados, elaborados e globais de fato pra Beyblade X O que acende de novo aquela chama de esperança Pra que a gente tenha de fato um cenário competitivo real pra Beyblade Assim como eu sempre comento durante as lives e até em alguns vídeos O quanto eu queria que Beyblade, com o enorme potencial que tem Especialmente, competitivamente falando, um jogo que é o suficientemente complexo Pra que todos possam aproveitar de uma maneira interessante Tivesse eventos com a mesma potência, com a mesma organização que Pokémon TCG tem, por exemplo Porque Beyblade tem esse potencial É um jogo que consegue atrair as pessoas Desde que o marketing seja feito da maneira correta E por isso nós temos aqui um anúncio bem curioso, né Do perfil internacional aqui falando de uma copa que vai acontecer na Ásia E vai ser muito legal se a gente puder acompanhar de alguma maneira Mas eu já tô feliz com a notícia sendo trazida por perfis oficiais ocidentais Outra notícia muito boa que rolou aí durante essa semana É que nas Filipinas aconteceria hoje, sábado, dia de publicação desse vídeo A estreia do anime de Beyblade X com a dublagem em inglês Obviamente isso acontecendo só nas Filipinas no Cartoon Network lá do país E com reprises durante a semana, já que aparentemente vão ser episódios semanais E é muito interessante que de fato aconteceu Às 5h15 da tarde nas Filipinas Rolou a estreia do episódio 1 de Beyblade X dublado em inglês Muito provavelmente é por isso que a gente recebeu Tanto material em inglês de Beyblade X muito cedo A gente recebeu a prévia do trailer A gente recebeu o próprio trailer já dublado em inglês Porque os trabalhos de dublagem em inglês já estariam bastante adiantados Para que essa estreia nas Filipinas acontecesse E de fato aconteceu Infelizmente eu ainda não tive acesso ao episódio completo Só alguns pequenos clipes que eu vi aí Infelizmente e obviamente eu não posso compartilhar por questões de direitos autorais Mas eu posso falar para vocês que eu gostei bastante da dublagem Uma coisa que eu venho comentando há bastante tempo a respeito da dublagem É exatamente o fato de que as vozes não são tão estridentes Tão infantis As vozes estão um pouquinho mais maduras A atuação parece estar um pouquinho mais interessante No teor cômico que a gente vê nos episódios E principalmente nas prévias dos episódios que também estão dubladas Os poucos trechinhos que eu vi Eu vi ali a introdução Onde ele apresenta o que é o X E curiosamente eles não mencionam nada sobre Beyblade e Sport Como é na versão japonesa É um pouquinho diferente Ao mesmo tempo vi o trechinho que o Blader X batalha com o Ishiyama Aquele trechinho mais para o final do episódio E também vi um clipezinho da música de encerramento Então Prove e Zoom Zoom se mantiveram como músicas oficiais do anime Só que em versões mais curtas Aquele padrão de 30 a 45 segundos para animes que são exibidos em inglês Eu não sei se isso vai permanecer nas versões que vierem aqui para o ocidente Ou se foi só para se adaptar à programação do Cartoon Network das Filipinas De qualquer maneira a estreia aconteceu Os pequenos trechinhos que vi do episódio eu gostei bastante Estou muito animado para ver o episódio completo Assim que estiver disponível em algum lugar Mas eu estou feliz de ver que essa estreia aconteceu E isso daqui provavelmente vai ser um pontapé inicial ali Uma prévia do que a gente pode esperar para a dublagem em português do Brasil É claro que a gente precisa também colocar o pé no chão A gente sabe que a distribuição fica por conta da ADKI Motions ADKI Motions diferente da Nelvana do passado Agora trabalha muito mais com estúdios Por exemplo a gente viu o Beyblade Burst que foi para Campinas Então vamos manter as nossas expectativas por aí Beyblade X está para estrear aqui no ocidente muito em breve Provavelmente junho, julho A gente deve haver alguma estreia juntamente com os produtos sendo lançados nas prateleiras Então é isso Fico feliz de ver a dublagem em inglês Mas pelo menos alguns trechinhos estou satisfeito viu E agora vamos ao prato principal Aqui o vídeo que eu queria comentar com vocês Que é o vídeo do X05 O Shinobi Shadow Que vai ser lançado no dia 18 desse mês agora maio Então a gente vai ter o lançamento de um produto Depois do lançamento da Corocoro do mês Eu não sei se a Corocoro desse mês vai trazer alguma novidade A respeito dos lançamentos de junho Mas aqui para maio a gente já tem esse produto E finalmente conhecemos as peças e as cores desses Beyblades Que eu estava ansioso para ver na vida real Porque os renders a gente sabe como são As cores enganam né Mas aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais dos produtos Vamos começar falando a respeito do Shinobi Shadow Na variante preta que vem nele O que eu acho fantástico Já que é um ninja Ter a cor preta é muito muito legal Eu adoro Beyblades pretos Quem me conhece aqui no canal já sabe disso não é Temos a primeira variante dele aqui Muito bonita A gente vê que a Blade Nossa essa Blade aqui Ela tem uns detalhes muito legais Não apenas os detalhes nos prendedores Que não é um Sharingan Isso daqui são símbolos que aparecem em vários templos shintoístas do Japão Isso aqui é referência à cultura japonesa A questão de ninja A questão de Shinobi Como é a temática desse Beyblade A principal característica é você ver que ele é bastante circular Ele é feito para defesa Exatamente por ele ser bastante liso no seu perímetro aqui Ele consegue desviar bem os ataques É uma Blade muito bonita Eu quero comentar um pouquinho mais sobre ela Quando a gente for ver o prêmio Agora o legal é que essa variante preta vem com 960 A melhor coisa Porque 960 é uma das peças mais competitivas que nós temos E se eu não estou enganado A gente só recebeu essa peça no Phoenix Wing por enquanto O que é um problema A gente tem que comprar um Beyblade um pouco mais caro Porque vem com um lançador, um String Launcher Enfim, a gente vai gastar um pouco mais de dinheiro Talvez para ter mais um desse Ratchet Que a gente queira Enfim, aqui ele vai vir nessa variante Vai ser um pouco mais fácil conseguir um 960 Eu já estou bem feliz de ver essa peça por aqui E ele vem com um LF Olha, eu acho que era a oportunidade de a gente ter um outro Rush Dona Takara Tomi está aí segurando o Rush Para não lançar outra variante Para a gente ter que comprar realmente o outro deck set do Dran Dagger Mas enfim Poderia ser Rush? Poderia Mas é um Low Flat Eu não vou reclamar também O Low Flat é uma excelente bait de ataque E eu imagino que com essa combinação aqui com o Shinobi Shadow A gente tenha um potencial interessante Estou curioso para ver como é que vai ser Então a variante em preto que vem aqui Nesse Random Select A gente percebe o padrão dos Random Layer Select Sempre vai vir um preto e um dourado Além do prêmio Então a versão preta do Shinobi Shadow Vem com 960 Low Flat E na boa É uma peça muito bonita Mesmo que você não queira utilizar esse variante Olha que cores Que combinação bonita que nós temos aqui Seguindo para a variante dourada desse Beyblade Também me agrada muito Porque afinal de contas A gente sabe que dourado é sempre bonitinho O problema é a síndrome do plástico dourado Que é um pouco mais frágil graças a pigmentação Eu realmente espero que a tecnologia De desenvolvimento de plástico e tudo mais Tenha evoluído nesses anos E que hoje os plásticos dourados Sejam um pouco mais resistentes Ainda assim eu fico com um pezinho atrás Quanto a quebras Mas é uma variante bonita também A gente percebe aqui o brilho do dourado Que tem no plástico do Shinobi Shadow Nessa variante Ele vem com um 370 Mais um 370 E o que é legal A gente precisa explorar mais o potencial Dessa altura intermediária Que eles lançaram para os Ratchets Eu estou curioso para ver Que tipo de combos a gente consegue fazer Utilizando esse tipo de altura Diferenciada para os Ratchets E seguindo nós temos um Gear Point Sim, mais um Gear Point Outra cor para quem estava querendo E assim como o 960 O Gear Point também é uma peça Altamente competitiva Você pode colocar em vários combos Ela é super versátil Consegue um padrão de defesa interessante Consegue um padrão de contra-ataque interessante É uma bit muito boa Para você colocar em vários combos diferentes Por conta dessa versatilidade Que comentei Vindo nessa coloração aqui Para a versão dourada do Shinobi Shadow A gente tem então Mais um Gear Point sendo lançado Que não tinha sido relançado Além do Unicorn Sting Tudo bem, é mais fácil conseguir Com o Unicorn Sting Porque ele é um booster Mas mesmo assim É bom ter em outras cores E agora vamos falar do prêmio Do Shinobi Shadow Nas cores Stock Olha que interessante Essa combinação de cores Eu achei lindo, cara Na boa Eu adoro essas cores Que combinam roxo E esse azul esverdeado Que a gente vê aqui É muito bonito Ver a questão das cores Mas vamos prestar atenção Na questão do desempenho Desse Beyblade Qual que é a ideia? Como comentei anteriormente A ideia É que ele seja muito circular E que os seus pontos de impacto Sejam quase inexistentes Ele é bastante liso Aqui na parte externa Exatamente para que ele consiga Desviar melhor os ataques E não receber tanto recuo Por isso Ele é um tipo defesa A gente tem aqui Esse Beyblade Que é pensado exatamente para isso Além de não ter Muita resistência ao ar Enquanto estiver girando Isso vai dar a ele Um pouquinho mais De tempo de giro Ao mesmo tempo Menos recuo Mais defesa Isso é ótimo Para esse Beyblade Eu gosto dos detalhes Que a gente vê aqui Das nuvenzinhas Japonesas clássicas Que a gente normalmente Vem estampada Em kimonos antigos Além é claro Das referências A ninja E tudo mais É muito bonita A estética Desse Beyblade Como um todo Me agradou muito Mas tem um outro detalhe Que eu quero comentar Para vocês Que é a parte Do lado Olha só Como esse Beyblade É ondulado Ele é bem curioso Embora ele seja Bastante liso No seu exterior Ele é muito ondulado Ele faz ali Aquela ondulação Exatamente para que ele consiga Desviar os ataques Mas perceba que a distância De um ponto de contato Para outro Não é muito grande Então ele não vai dar Tanto impacto E tanto recuo Quanto a gente espera O plástico dele também Está bastante exposto Mas mesmo assim O metal parece ficar Um pouco por cima Para não ter tanto problema Mas é bem bonito Como ele foi pensado Aqui na sua vertical Para que os ataques Sejam recebidos Mas ele consiga Desviar mesmo assim Então ele não vai ter Tanto impacto Legal demais Mas como ficou o design Do Shinobi Shadow Ele também parece ser Bastante alto Aqui numa performance Rápida Que a gente consegue Observar Obviamente contra um Dran Dagger A gente vê como Ele aguenta os ataques E desvia muito bem Ele não recebe Tanto impacto E a gente sabe Que o Dran Dagger Dá pancada forte Vencendo na resistência Então é muito legal Ver isso aqui Da Blade Do Shinobi Shadow Seguindo para o seu Ratchet Essa daqui é uma peça Que confundiu a cabeça De muita gente Por aí Ele vem com O 180 O que é muito curioso Porque afinal de contas O 1 é um Ratchet Bastante desequilibrado Muitas pessoas pensam Que ele é mais voltado Para ataque Talvez Só porque Ele veio Claro A versão 160 No Dran Buster Então a gente tem Essa ideia E tudo mais Mas calma Vamos lá O 180 Como a gente conhece Tem aquela pontinha De um lado só Para dar mais peso Para aquele lado Único Para ele Como a gente vê aqui Mostrando no vídeo Mas ele também Agora vem Numa altura diferente A gente tinha o 160 Agora a gente tem o 180 Que é mais alto Para que a gente tenha Uma interatividade diferente Entre os Beyblades Que estão na arena Mas não só isso Esse é um Ratchet Como disse É desequilibrado Então por que ele está No Shinobi Shadow Que é de defesa Obviamente Para que ele fique Instável Para que ele fique Desestabilizado Para que ele tenha Uma movimentação Imprecisa na arena E consiga causar Contra-ataques Lembre-se que Beyblade não é um jogo Onde todos os Beyblades Têm que ficar super estáveis Retinhos Bonitinhos Não O tipo de defesa É feito para Contra-atacar O tipo de defesa É feito para Balançar bastante O primeiro tipo de defesa Do jogo Que foi O Night Shield Já vinha com um ponto De desequilíbrio Muito forte Para causar Contra-ataques E isso deve se estabelecer Durante o jogo todo Salvo algumas exceções Mas o Shinobi Shadow Está dentro dessa De causar contra-ataques Graças a uma Movimentação imprecisa Pelo menos No combo stock E aí nós vamos Para a peça Principal Que está todo mundo Ansioso para ver Um pouquinho mais Que é O Metal Needle Finalmente Pontas de metal Estão chegando Nas bits De Beyblade X E aí Como é que vai ser A Metal Needle Vai estragar a arena Não vai? Vamos ver Primeiramente A comparação óbvia Entre Needle E Metal Needle É basicamente A mesma ponta Só que a Metal Needle Obviamente É de metal O que já dá um medo Nas pessoas Que lançam O Beyblade De 5 metros De altura É óbvio Que se você lançar Alto demais Vai causar estrago Na arena Se você forçar O lançador Para baixo Vai causar estrago Na arena Muitas pessoas comentam Não, mas a Metal Sharp Estragava as arenas De Metal Fight Repito Se você lançar De muito alto Ou se você forçar O lançador Para baixo É óbvio Que uma ponta Dessas vai estragar A sua arena Se você jogar Como se deve jogar Muito provavelmente Vai ser difícil Estragar a arena Que é de um material Muito bom Muito resistente Eu pessoalmente tenho Metal Sharp De Metal Fight Tenho a minha BB10 De anos atrás E ainda não consegui Estragar a arena Porque é só jogar Como se deve Mas qual que é a parada Da gente ter uma ponta Dessas de metal Especificamente Vamos lá Primeiro Ela vai ter um peso Extra na parte De baixo Para que o Beyblade Tenha mais vontade De voltar para o centro Da arena Mais rápido Afinal de contas Ele vai procurar O ponto mais baixo Da inclinação Da arena Isso vai ajudar Para que ele sempre volte Para causar contra-ataques Para que ele sempre volte Para o centro da arena Para receber os impactos Do oponente Para desviá-los Para contra-atacar Como já disse Outro ponto Muito legal É que é feito de metal E metal nós sabemos Tem menos fricção Com o plástico da arena Portanto a tendência É que ele resista Um pouco mais Que ele aguente Um pouco mais de tempo Girando Mas lembre-se Os tipos de defesa Em Beyblade X São feitos Para voltar Para o centro da arena E para que eles Consigam Receber os golpes E redirecioná-los Ou mandar os oponentes Para fora Enfim Vocês sabem como que é Aqui nesse clipe Rapidinho Você consegue ver Mais ou menos A performance Do Shinobi Shadow Veja que ele é bem Instável Graças ao seu Ratchet Mas ele causa Contra-ataques Interessantes Para cima de um Dran Dagger Sempre volta Muito rápido Para o centro da arena E aí cansa O oponente Muito mais rápido Porque tem menos Fricção com a arena É muito interessante Como funciona Nas batalhas Que eles fizeram no vídeo Também fica bem claro Ele aguenta muito Os extreme dashes De um Dran Dagger E ainda por cima Causa contra-ataques Bons o suficiente Para derrubar O Dran Dagger Que é um atacante Que tem uma beta Aqui que resiste Um pouco mais de tempo Do que os outros Tipos ataque Mas mesmo assim Ele aguenta O Shinobi Shadow É bem interessante Em termos de performance Outro detalhe Muito legal Que eu quero comentar Com vocês É o novo prêmio Para torneios Que eles estão Distribuindo aí Para as lojas Que são parceiras Da Takara Tome Para fazer eventos O prêmio São as peças Desse maravilhoso Wizard Arrow Dourado Olha que coisa bonita Ele vem com metal coat gold E aqui você tem O primeiro lugar Recebe a Blade O segundo lugar Recebe a Bit E o terceiro lugar Recebe o Ratchet Anteriormente O prêmio Era um Night Shield Dourado Agora nós temos O Wizard Rod Dourado Muito bonito Gostei demais Aqui dessa cor Um Beyblade Bem especial Muito raro De se conseguir Porque você tem que vencer Torneios Para você ter as peças Então está aí Mais esse detalhe Sobre Beyblade X E como que são Distribuídas as peças No Japão E por fim A gente sabe Que está chegando Por aí O Grand Prix De Beyblade X No Japão Na Ásia Como um todo Nos eventos Que vão rolar Eliminatórias Enfim Batalhas Desse evento Específico Que vai O ano todo Aí no Japão E na Ásia Como um todo Serão disponibilizados Esses grips Para compra Somente Nesses eventos Então esse grip Translúcido Com preto e verde Vai ser lançado Para venda Exclusivo Nesses eventos Onde os asiáticos Têm essas batalhas Para o Grand Prix Que vai culminar No Internacional Asiático No fim do ano Legal eles terem Esse item Exclusivo De evento Também Então mais uma peça Rara Vai ser difícil Conseguir um desses Caso você queira E é isso Um vídeo cheio De novidades Queria comentar Tudo isso com vocês Mas eu não queria Fazer vídeos Muito curtos Então aproveitei Esse sábado Para fazer esse Apanhadão De notícias Comentar sobre O Shinobi Shadow Todas as outras Coisas que a gente viu Quero saber a sua opinião Curtiu as novidades Quero saber Comenta aqui embaixo Também não se esquece De se inscrever No canal Para vídeos todos os dias Deixa um gostei Que ajuda muito Meu trabalho aqui no Youtube E a gente se vê Numa próxima Até lá